Vem pra pista agora, aí vem ele Começa a partida agora no quarto cardíaco da noite Autorizou, autorizou, autorizou pra cá É o Zé Barreto Neto que vem É o Zé Barreto Neto que vem aí Autorizou É o Zé Barreto Neto, vem pra pista agora Bernardo do Manharinho, Maranhão Fez a volta na ponta do protetor Apolo e zingou, aí vem ele É pra fazer valer Segura Valeu, boy Valeu, boy Edgar Neto chegando agora Aqui pequenos banda família, BetSport e o Aranina Aventura, então BetSport por meio milhão de reais Montando a produção do Rei da Genética, rolando aqui Edgar quer vir aí, Edgar Neto vem tirar pra cá Na ponta do protetor, passou a volta no chão Vem, Edgar, vem, Edgar É pra fazer valer Segura Valeu, boy Valeu, boy Eita, pinguim diferente Tô pegando a cachorra E daqui a pouquinho a gente volta com a gente Sem porquê já está de volta Zé Barreto na pista, vamos lá Zé Barreto Neto Vem de lá pra cá, tá tudo certo É o Maranhão Recebe a ponta do protetor Passa a volta e vem Aí vem o Zé Zé Barreto é pra fazer valer Segura Valeu, boy Valeu, boy Vamos pra pista lá Vem Jack Holt na cela do Edgar Neto Equipe Beto Sport Adquiriram por soma de meio milhão de reais Aí Vem o Edgar Recebe a ponta do protetor, passa a volta e vem ela no chão É a Beto Sport que vem o Aras de Irã Segura Valeu, boy Valeu, boy Todos dois bons válidos para o Edgar e também Zé Barreto Apresenta o Bernardo do Manhã e o Maranhão que vem agora Aí Vem a aposta, ganha Montando o apolo, easy gol Passa a volta na ponta do protetor, o chão Segura Zero Sim, aproveita, meu Tá tudo certo, tá tudo certo, já autorizou Pra cá, pra cá, pra cá Enigar Pois saiu pra contra, a mão na contra, a mão paga a multa, passou Aí vem, aí vem Aí Vem o Enigar Neto, a Beto Sport, o Aras de Irã Condomínio da Armada do Fit Segura Valeu, boy Valeu, boy Beleza Ô, Bruno Fala, qual é, velho Zé Barreto, boy TV, valeu, ok Então tá tudo empatado, 3x3 Aí Vem o Sérgio Nunes, é pai, filho, é o Zé Barreto Neto Recebe a ponta do protetor, passa a volta e vem ele Vem, Zé, vem, Zé É pra fazer valer, Zé Barreto Valeu, boy Valeu, boy Ele vem montando o animal, o Jack, opa Olha o bora Foi lá, uma vez Autorizou, autorizou, já vem Animal que foi recente adquirido por mais de 500 mil reais Pela Beto Sport, aí vem A produção do Ray Roland, o Jack Aí Vem, Enigar Fez a volta na ponta do protetor, vem, vem, vem Pra fazer valer Segura Valeu, boy Valeu, boy Alegando Isso, mas aí ele teve a habilidade correta de só amarrar a velocidade do boy Ô Bruno Fala o quadro, vem Vou lhe adigar, vou pedir o contra do boy, foi zero, ok? Então, Zé Barreto Se consagra o grande campeão Sentei aí A necessidade e a obrigadoridade de iniciarmos aí a quinta apresentação de cada, ok? Tchau, tchau